Meu Deus, vai e não vai demorar Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero tecer E mergulhar no teu amor, me purifica Eu quero ser vivo, como não, no teu poder Senhor, quebra o meu orgulho dessa mente Eu quero descer E mergulhar no teu amor, me purifica E mergulhar no teu amor Senhor, me purifica Eu quero ser vivo, como não, no teu poder Senhor, quebra o meu orgulho de toda a terra Que vai pegar as mãos, me purifica Nós, o próprio orgulho, já foi pegado Nós, o próprio que apresenta Eu não quero que eu vá dar a sua Eu não quero que ele, eu não faço nada Eu não faço nada Eu não tenho que ir, eu não quero que ele Eu não tenho que ir, eu não tenho que ir Eu não faço nada Portanto, eu não faço nada Eu não tenho que irевой Eu não faço nada Eu não tenho que irrependo Deus é o livro de Jesus O livro de vocês Mas não sabe de Deus Porque esse Deus é o livro de Deus Pastor Deus não quer mais Deus não quer mais Deus não quer mais Deus não quer mais Eu quero que tu não pode contemplar Eu tô que eu ver aqui Tu não pode contemplar Um mundo de pessoas que tá vindo pra ser batizado Eu tô cantando aqui Essa noite também Os que estavam desviando Vai ter que vir Vai ter que descer das rocas Vai ter que ter imáfor Eu tô cantando aqui Mas pra ter isso Tu tem que ter prazo no altar Se não tiver prazo no altar Não vai acontecer Se não tiver prazo no altar